Oi, gente! Bom, hoje tá aqui pra começar mais um vídeo pra vocês de papelaria E hoje, gente, a gente vai comparar a brush pen cara e a brush pen barata Pra gente ver, né? A gente vai fazer basicamente uma comparação Pra gente notar se vale a pena ou não você adquirir uma brush pen mais cara pra você fazer lettering Outras coisas, porque lembrando que a caneta brush pen serve também pra fazer lettering Mas também serve pra desenhos, né? Coisas artísticas, pra profissional Então a gente vai ver se pra lettering, porque provavelmente de desenho, né? Pra quem é profissional de fazer desenho, provavelmente a mascara vale mais pra você fazer só as artes Mas de lettering a gente vai comparar hoje Se vale a pena você pagar mais caro ainda pra fazer lettering Ou se você pode comprar uma baratinha e não precisa comprar uma assim tão absurda de cara Então vocês vão ver esse vídeo aqui Manda já pra algum amigo que quiser fazer lettering e tá procurando alguma brush pen pra ele ver Eu vou dar também umas dicas aqui pra vocês, pra vocês entenderem E aí vocês podem deixar dúvidas aqui nos comentários também Que eu tento responder vocês, óbvio que eu não vou conseguir responder todo mundo Mas aí eu posso tentar pra tirar dúvidas de vocês Então, antes de começar, já deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo no canal, se você ainda não for inscrito E me siga lá no Instagram, que é a menina do livro oficial, tá bom? Me siga lá pra ver as stories, fotos, vídeos, essas coisas, tá bom? Me sigam lá aqui, é bem legal lá que eu fico mexendo rápido com vocês E interagem também, então não esqueça de me seguir lá Então agora, sem enrolação, vamos começar, gente Eu tô aqui com a mais barata que eu achei no mercado Que são as brush pens da Kit Eu realmente juro pra vocês que eu nunca usei elas Olha, eu realmente, vou ser sincera Que eu fiquei bem animada pra abrir, pra testar logo Mas eu queria ver a minha reação nítida no vídeo Então por isso que eu não abri, então Eu tô muito animada pra testar pra vocês Eu nunca vi elas também Mas foi a mais barata que eu achei no mercado Eu não lembro os preços reais das duas Mas porém, essa daqui é a mais cara E essa daqui é a mais barata Que no caso a mais cara é da marca CIS E a mais barata é da Kit No caso da marca CIS, é a mais cara que eu tenho Provavelmente devem existir outras mais caras ainda no mercado Mas a que eu tenho é essa daqui da CIS Primeiro a gente vai começar com a da CIS, gente Porque eu já conheço as tascas e tudo mais Como é que ela funciona Então eu vou mostrar agora pra vocês Gente, essa daqui é a CIS do Old Brush, né A maioria das pessoas já conhecem Que fazem lettering Coisas de desenho, enfim Porque ela realmente é bem famosa Mas ó, ela tem aqui a ponta pincel Que é assim Que eu acho muito boa essa caneta aqui É uma da que eu mais uso E também tem a ponta de canetinha Mas o que eu tô animada realmente é pra ver a Kit, né Pra gente ver como é que é E eu também nunca usei a Kit Mas ó, eu vou fazer assim O traço fino dela é assim E o grosso é assim Olha só, ela é bem pigmentada também Ela não é tão mole assim Ela é mais ou menos Tipo, ela é mole quando ela tem que ser mole E grossa também Tipo, então é essencial, sabe Ela não é mole e sai certinho assim E lembrando, gente Tática de lettering É basicamente bem fácil, né Tipo, é que eu também não posso falar muito Porque eu sei fazer Então, por isso que eu falo que é fácil Mas aí você tem que praticar, entendeu Porque, tenho certeza Se eu sei fazer, vocês também conseguem, gente É só vocês terem prática, entendeu Treinar todo dia Tira 20 minutinhos do dia pra treinar Que vocês conseguem ver vídeo do YouTube Tem vários vídeos aí do canal Ensinando de Letras E vocês vão fazendo Que eu tento explicar da melhor forma pra vocês Então, gente Ela é boa Então, eu fiz um AB aqui Agora a gente vai colocar A Kit, né Eu vou fazer aqui Embaixo pra gente ir comparando Então, eu vou pegar um rosa também pra ver A gente também vai comparar a cor Porque eu realmente nunca vi No caso, eu vou mostrar as cores da Kit Pra vocês e também pra mim, né Porque eu também nunca vi Mas, enfim A da Kit Olha só A gente já vai Ela não tem uma ponta Porque essa daqui tem Mas essa daqui não tem E as pontas são diferentes A da Kit é mais fina E também ela é menor Do que da Cis Então, já temos um ponto assim Que parece que essa daqui Aparenta ser melhor Mas aí, só testando Ó O traço fino dela É assim Ai É muito pincel Essa daqui é mole Essa daqui é bem mole Então, eu acho que assim Canetas moles Brush pen moles Não dá pra você fazer um traço fino Tão fino assim E grosso Ué Como assim? Ah, não Por que que tá assim? Não, eu vou testar outra Calma aí, calma aí, calma aí Não, eu tô muito indignada Pera aí Eu sei que, tipo Pelo menos custou barato Deve ser isso, entendeu? Que realmente custou bem barato Mas, ó Ela é aquarelável Ela é bem molhada Tipo, essa daqui também é aquarelável Entendeu? Da Cis, do Obrush Ó Aquarelável E essa daqui é aquarelável Mas ela é molhada Ela é muito estranha Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer um led train nela E realmente é uma brush pen, gente Acredita em mim Aquarelável Pra vocês verem que as duas são aquareláveis Kit, o que tá acontecendo? Ó Aquarelável aqui E aquarelável aqui Então, tipo, é basicamente a mesma coisa Tinha que ser a mesma coisa Não é? Mas, enfim Ó Então eu vou tentar fazer um led Acabou que o rosa eu nem fiz A gente vai tentar então fazer Olha Cara Ela é muito 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 Ai, eu também não vou esculachar, né? Mas ela realmente, gente Tô sendo sincera com vocês Ela é ruim Ela assim Ela é mole Ela é realmente mole Parece que o pincel Ele realmente é um pincel Sabe que você pinta? Então Não era isso, cara Por isso que eu não gosto de brush pen tão mole assim Realmente Acho que uma pessoa não vai conseguir fazer um led train decente com isso daqui Eu desafio alguém conseguir fazer um led train decente com isso daqui Gente É muito ruim Olha, eu desafio Quem tiver isso daqui em casa Se alguém tiver Se alguém me ter contado De testar alguma coisa Tipo, por ser bem barato Tem geralmente Que a galera se assustou Pelo preço Por ela ser um kit barato Por favor Mostrem pra mim Como é que vocês fazem o led train Porque, sério Realmente É muito complicado Mas eu vou mostrar as outras cores aqui pra vocês Porque eu também quero ver Ó Assim Vamos ver aqui Gente Não dá não Ó Não dá Não dá Eu não sei Realmente não dá Mas enfim A cor pelo menos é igual do negócio Vocês prometem a cor que tá aqui E eles realmente cumprem a cor do vinil É igual Porém, né Mas também é pelo preço, né gente? A gente sabe Também é pelo preço Gente, eu e a produção Vimos aqui E descobrimos que o valor desse kit De 12 unidades Custa R$30 Então é pra você parar Porque sai bem, bem, bem pouco Comparado a outras marcas Que tipo Tem kit, sei lá De às vezes 5 Que sai, sei lá 70 80 Entendeu? Só de 5 Essa daqui são de 12 Que custa R$30 Então realmente é um preço Que assusta Então provavelmente Algumas pessoas já devem ter comprado Levado pra casa Mas enfim Nem tem mais muito Que mostrar das cores Já dá pra perceber as cores aqui Então Vocês deveriam Quem é iniciante Deveriam pesquisar Vídeos assim De Cis De Coy Eu também tenho uma da Coy Eu recomendo a Coy A da Cis Mas vai de pessoa pra pessoa Gente Eu realmente acho que Ninguém vai conseguir fazer let Com isso daqui Tipo Fazer um let bonito Acho que Não Tipo Ela sai let Mas não sai numa perfeição Você tem que Tentar aprender Passar daqui Mas eu gosto Eu Milena Milena vira Eu gosto da Cis Tá bom? Da Cis E da Coy também Só que elas vão um pouquinho mais caras Mas assim É bom pra você fazer um let Mas tem gente que vai fazer Outras marcas também É basicamente Da pesquisa E de teste Então como eu já pesquisei Já testei Eu gosto da Da Cis Quase que não me enganchei Da Cis Então eu não testei também A outra ponta da Cis Pra mostrar pra vocês Mas é uma ponta normal De canetinha E eu gosto muito 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 dessa Por causa disso Eu não conheço Eu não lembro No caso Outra brush pen Que vem em uma canetinha E tipo É muito essencial Dá pra você fazer detalhes Dá pra você consertar seu let Se você errar o hino Dá pra você contornar Esse daqui é muito útil Usava muito Muito, muito Ainda uso, né? Usava muito Então eu vou tentar fazer aqui Não, não, né? Vou fazer um let Pra mostrar pra vocês Com a Cis Eu vou escrever agora, né? Vou realmente fazer uma palavra Pra vocês verem Então vamos lá Eu vou fazer brush Tô fazendo aqui com a Cis Cinza Gente, eu faço let Há muito tempo, tá? Já faz basicamente um ano Então por isso que eu realmente Já tenho a parte Que eu consigo fazer rápido e tal Aí Se você quiser ajeitar Fazer decoração Com a canetinha Enfim Fica assim Agora Agora que são elas, né? Que agora eu vou pegar Cinza aqui Da Do kit Se saísse tinta Se saísse tinta Eu escrevo Entendeu? Eu vou escrever com essa mesma Só de ser elas Eu vou escrever com essa mesma Sinceramente Meu kit não veio estragado não, né? Eu acho que ela é realmente assim Por ser bem molhada e mole Pega outra porra agora É Pega outra porra Só pra Bota embaixo Cara, é realmente assim Ó, ó Ela sai Mas ela demora muito Pra descer a tinta Entendeu? E ela é E ela é bem aquarelável E ela é Aquarelável e mole, né? Mas tipo, a Cis Também não tem como Colocar a culpa nisso Porque a Cis é aquarelável também Entendeu? Sacudindo assim a caneta Eu tô testando aqui Sacudindo E realmente sai um pouquinho de tinta Mas continua uma bosta Tem nada de imagem, galera É horrível Essa caneta aqui Então não valeu Os meus R$29,99 Como vocês viram, né, gente? É muito ruim Então não comece Essa caneta aqui da Kitty Realmente me desapontei demais Eu nunca Eu até poderia imaginar Que fosse ruim Mas não esse ponto aqui Desculpa, Kitty Vocês são muito bons Em outras coisas Mais de brush pen Tipo, é Assim A gente é boa em quê? Em cola, né? Em cola, em borracha E pior que lá tinha aquele outro Bem mais larguinho, né? Bem mais grossinho Que louco eu achei Essa caneta Enfim Minha opinião Eu não gostei Vocês podem analisar aí Não sei se tem gente que gosta Mas assim Acho que para desenho Fica bom Desenho assim Paralado Para ver sombra Em desenho Deve ficar legal Eu não vou testar Porque eu não sou desenhista Não faço desenho Nem nada Eu não sei fazer direito Mas aí, né? Enfim Então eu recomendo para vocês Outras marcas de brush pen Pode pesquisar aí Também dá sim Que eu mangiando o vídeo Tá super aprovado Então tira aí um pouquinho Esse dinheirinho Que vale a pena Para quem quer fazer um lettering Que vale a pena Eu juro para vocês Que vocês não vão se arrepender Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like Se inscreve aqui embaixo No canal Se você ainda não Fica Beijos e tchau Tchau